Na época que eu era residente de cirurgia geral, na realidade, antes de você fazer cirurgia plástica, você faz residência de cirurgia geral, então eu sou cirurgião geral também. E isso começou já durante o internato. O internato são os dois últimos anos da faculdade de medicina, onde você fica basicamente no hospital o dia inteiro, muitas vezes a noite também. E aí a gente dava plantão no resgate junto dos bombeiros. Então quando tinha acidente e chamavam o corpo de bombeiros para ir atender, a gente ia junto para já prestar atendimento médico. E eu dei plantão nessa época, então nesse serviço, eu ficava na unidade da Consolação do Corpo de Bombeiros, que é uma unidade muito grande, e a gente ficava lá o dia inteiro esperando o telefone tocar. E aí a hora que tocava era aquela correria, aquela cena de filme mesmo, sai todo mundo correndo, vestindo a roupa. O Águia de São Paulo hoje é o voo que a gente considera do resgate dos voos mais perigosos, por questão do tipo de... a cidade não tem onde pousar, tem prédio para todos os lados, a gente pousa na rua, tem fio, tem tudo isso. E São Paulo está entre as grandes metrópoles do mundo. Então tem violência urbana, tem trânsito, tem tudo que você imaginar. Então é realmente uma situação bastante extrema. Talvez que isso me atraia de dar plantão aí. Eu sou paulistano, estou aqui no interior, mas amanhã eu estou aí. Então fazer parte desse quebra-cabeça, desse desafio aí na cidade maior, nas maiores cidades do mundo, faz com que a gente fique atraído por tentar melhorar, fazer as coisas e contribuir com tudo isso. Então isso é muito legal. Existe um conceito em trauma que chama Golden Hour, que é logo depois que você sofre o acidente, você receber esse atendimento da melhor maneira, mais eficiente possível nessa hora inicial do trauma. Então chama Golden Hour. E isso às vezes significa, por exemplo, você precisa fazer um pequeno procedimento cirúrgico. Esse era um procedimento que a gente podia fazer. Então a gente adorava ficar lá, porque éramos todos residentes em formação, cirurgiões gerais, sedentos por cirurgias. Então a gente adorava sair junto da USA, porque daí a gente ia fazer cirurgia dentro do ônibus. E aí a gente fazia pequenos procedimentos, era bem divertido, era bem estimulante, vamos dizer assim. A gente trabalhando com trauma, trabalhando com pré-ospecialar, você vai ficando frio, né? Ou você vai se acostumando a sangue, vai se acostumando a tragédia, a violência e tudo mais. Tem uma ocorrência que eu conto muito, é uma ocorrência que eu estava indo para um outro chamado, e a gente se deparou com um carro que tinha acabado de bater num poste, tinha uns seis jovens, entre 17 e 21, 22 anos no carro, e atropelaram quatro num ponto de ônibus, que tinha acabado de acontecer. E vazamento de combustível, e um fio de energia saltando, acabou pegando fogo no carro, e nós atendemos as dez vítimas, dez vítimas graves, enfim. Então são algumas ocorrências que a gente acaba marcando. A gente vive no banco, mas o meu pai, ele gostava muito de fazer mudas de frutas, de plantas, né? De eucalipto, de fruta de pé de mamão, fruta de qualquer fruta ele gostava de fazer, de manga, de jaca. Ele colocou na caminhonete dele, a gente via com a caminhonete dele, colocou várias mudas em cima da caminhonete. Como tinha as mudas em cima, eu vinha bem devagarinho. E eu nem imaginei, quando eu vi um descuido assim, eu só ouvi um baque assim, na caminhonete, e veio um carro com muita velocidade atrás, ele pegou na traseira da caminhonete, e me virou a caminhonete. Ele conseguiu pegar no canto da caminhonete, levantou a traseira da caminhonete, eu perdi toda a noção do impacto, né? Não deu uma percepção de tomar alguma atitude no momento. Você perde a noção do que está acontecendo, porque eu não vi... É diferente quando você vê um carro que vem para colidir com você e você tenta uma reação. E eu não percebi nada. Eu, quando eu vi o impacto, já tinha acontecido o impacto, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí, a caminhonete ficou pensa para cair, aí a gente conseguiu abrir um pouco a porta, eu também tive uma fratura de coluna, né? E consegui descer com ele, e deitamos no chão ali, ficamos aguardando. Aí logo chegou gente e tal, e esperamos o socorro. Então, não foi assim... Não foi muito trágico essa parte, né? A gente... Trágico foi a consequência, depois de uns dias que eu acabei perdendo o meu pai, né? O significante é mudar a história da pessoa, né? Então, quando você pegar uma pessoa, como eu peguei a semana passada, né? Que estava no chão, com a família chorando, dentro da casa dele, todo mundo gritando, o cara parado no chão sem respirar, pálido, né? Ou seja, sem movimentar. E a gente comprimindo o tórax. E depois você dá um choque, dá dois choques, três choques, quatro choques, de acordo com o protocolo. E de repente o coração volta. E passa dois dias, um dia, alguém te manda um vídeo do cara que estava morto no chão, fazendo um joia, falando que está legal. Então, essa mudança de você conseguir mudar a história das pessoas, né? De você evitar a morte, né? Essa é a parte mais que o médico sente, né? Quando você muda. Então, quando você vai trabalhar no resgate em São Paulo, a gente trabalha pelo Estado, a remuneração é irrisória, né? Mas não é o valor, né? A gente precisa de dinheiro também. Mas essa parte é uma parte praticamente social do que a gente faz, gosta do que faz e é um desafio muito grande. Lógico, tem riscos, né? A gente pode... Tem risco de bater a viatura, tem risco de cair o helicóptero, tem risco de pisar num fio elétrico, tem risco de tomar um tiro, a gente usa colete de balístico, a gente usa equipamentos de proteção, tem risco de ser atropelado, mas é uma emoção muito grande e um desafio contínuo. Sempre o mais rápido possível, com técnica, né? Sem... Não pode disturbiar, tem que usar o protocolo e aí tem muita adrenalina e isso também é muito legal. Tchau! 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 Tchau!